Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá longe. Jê Ruivo tá aí, ó. Eu sou nascido e criado num propósito só Vou fazer bem feito pra vida ficar melhor Oh, mãe, não chore, pois agora estou bem Mesmo com o sofrimento eu te admiro aqui do além Eu tô lembrando de tudo que se passou Naquela noite aonde o circo se fechou É muito rápida a passagem pela terra Você fecha o olho e quando abre já era Uma recusa valeu minha resistência Não fui cabeça pra cá, mas sofri as consequências Mamãe, desculpe por não ter te escutado Hoje tenho saudade de curtir ser abraçado Mas que coração grande, eu amo você Minha mamãe querida, venho lhe dizer Sou mensageiro de Deus, eu tô soltando a voz Fui nascido e criado num propósito só Eu sou nascido e criado num propósito só Vou fazer bem feito pra vida ficar melhor Oh, mãe, não chore, pois agora estou bem Mesmo com o sofrimento eu te admiro aqui do além Eu tô lembrando de tudo que se passou Naquela noite aonde o circo se fechou É muito rápida a passagem pela terra Você fecha o olho e quando abre já era Uma recusa valeu minha resistência Não fui cabeça pra cá, mas sofri as consequências Mamãe, desculpe por não ter te escutado Hoje tenho saudade de curtir ser abraçado Mas que coração grande, eu amo você Minha mamãe querida, venho lhe dizer Sou mensageiro de Deus, eu tô soltando a voz Fui nascido e criado num propósito só DJ Ruivo é o fenômeno É o terror dos modinhas